A inovação faz parte do conceito da marca WEB, óculos modernos e exclusivos que valorizam qualquer visual e que são novidade na ótica exótica. Os óculos WEB Eyewear foram redesenhados para refletir evolução tecnológica e o estilo de vida moderno, mas mantendo o artesanato original. As lentes flat dão charme ao visual de maneira que nem o colunista apresentador conseguiu resistir. A gente está trazendo essa marca WEB para a americana, um grande sucesso hoje nas capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, porque o jovem hoje, o jovem descolado, ele quer uma certa exclusividade, ele quer usar alguma coisa que não é todo mundo que está usando. Existem coisas parecidas, lógico, tudo, você tem quem lança a moda e aqueles que seguem a tendência da moda. Então a WEB é uma lançadora de moda para os jovens descolados.